Na primeira vez que eu te vi, fui na ladeira da barra Roupa toda molhada, disse que é como eu olha de calor Na segunda vez que eu te vi, já fui lá no campo grande Mas no mesmo instante, como mágica desapareceu E me faltou coragem pra ir de encontro a você Ai que sacanagem, eu preciso te ver E me faltou coragem pra ir de encontro a você